Olá, eu sou a Carol. Se você chegou aqui nesse vídeo porque você tem dúvidas sobre o Revera Caps, você quer saber se ele é bom, se funciona, se vale a pena, se você vai conseguir um rejuvenescimento, um tratamento de rejuvenescimento feito em casa, de forma natural, livre de efeitos colaterais, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Revera Caps, pra você saber se ele realmente é pra você. Inclusive, né, vou passar meu depoimento aqui, o que eu tenho percebido de benefícios com ele, eu tenho 36 anos, mas antes, gente, de tudo, eu vou fazer aqui um alerta importantíssimo pra você não cair em golpe, não cair em cilada, o Revera Caps original, ele só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, e também afixado no primeiro comentário, pra que você faça sua compra dele segura, né, com acesso a suporte, garantia, não cair em cilada, porque eu vi pessoas reclamando, né, que comprou o Revera Caps, não recebeu, comprou por Marketplace, às vezes a gente vê lá um preço melhor, né, e fica tentador, ai, tá em promoção na Magazine Luiza, na Shopee, vai lá, compra, são falsificados, né, porque o original dele não pode ser vendido fora, né, somente diretamente com o fabricante, então preste atenção nisso, fica atento a isso. Feito esse alerta importantíssimo, deixa eu te contar o que eu tenho percebido dos benefícios com o Revera Caps, né, eu tenho 36 anos e eu viro e mexo, eu tô buscando formas de rejuvenescer minha pele, eu quero envelhecer com beleza, com uma pele tratada, bem hidratada, né, livre daquelas ruguinhas, é, que vão ficando marcadas na nossa pele, porque isso mexe com a nossa autoestima, não sei você, né, mas eu sou muito vaidosa, então até pra fazer um vídeo eu passei aqui um batonzinho, passei um rímel, porque a gente tem essa vaidade que mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, então eu descobri o Revera Caps e realmente ele é muito bom, gente, porque ele atua diretamente na reposição do que a gente já produz naturalmente, mas que com o passar dos anos, a partir dos 25 anos mais ou menos, a gente começa a perder, né, a produção drástica, né, uma curva decrescente de colágeno, de ácido hialurônico, que vai fazendo com que a nossa pele perca elasticidade, firmeza, né, e vai fazendo com que a gente vá ficando com as linhas de expressões fixas, né, que é um envelhecimento natural, mas ele faz essa reposição, né, de compostos, de ativos que são importantes, né, pra nossa célula da pele, então ele faz essa atuação de dentro pra fora, e aí ele traz hidratação, uniformização da pele, né, deixando a nossa pele com uma textura mais de pêssego, né, que é quando a gente tem a pele mais jovem, lá com 20, 25 anos, que a gente tem essa textura mais clarinha também, livre de manchas, né, uniforme mesmo, a gente tem os poros naturais, que é natural da pele, mas essa textura mais limpa, né, livre de espinhas, com equilíbrio da oleosidade, isso tudo a gente vai adquirindo com tratamento, né, e gente, já te adianto também que o Revera Caps, ele é um suplemento natural, né, 100% natural, não tem efeitos colaterais, porque a pessoa pode usar ele, aproveitar seus benefícios, inclusive tem mulheres aí, a partir dos 25 anos, já utilizando o Revera Caps como forma de prevenção do envelhecimento, e tem mulheres como eu, com 36, outras com 40, 50, 60, usando o Revera Caps. Na composição dele, a gente encontra o resveratrol americano, original, acetilurônico, colágeno, verissol, retinol, que são suplementos, né, essenciais pra nossa pele, gente, e tudo em alta concentração. E a forma recomendada de uso pelos especialistas, né, do Revera Caps, são de duas cápsulas todos os dias, uma pela manhã e uma à tarde ou à noite, mas sempre no mesmo horário, né, o uso dele é constante, segunda, sexta, quarta, quinta, final de semana, feriado, férias, e o tratamento mínimo, né, pra você ter realmente resultados. O recomendado são de três meses, de três a cinco meses, e como eu digo pras minhas amigas, né, a gente continua fazendo aniversário, cantando parabéns, então a gente vai aí se encaminhar pra 40 anos, 50, 60, se você gostar dele, perceber benefícios reais na sua pele, gostar, pode fazer um tratamento a longo prazo, por um, dois anos, não tem problema nenhum, é até ideal que a gente continue se tratando todos os dias, inclusive bebendo bastante líquido, utilizando protetor solar, que é muito importante pra pele, então se você gostar, pode fazer tratamento a longo prazo, porque ele é natural, não tem efeitos colaterais, é realmente ideal que a gente faça tratamento constante, né, pra que a gente se mantenha aí mais jovem, com uma pele tratada, bem hidratada, a longo prazo. O Revera Caps, ele é aprovado pela Anvisa, tem frete grátis todo o Brasil, comprando pelo site oficial, que é a única forma segura de você adquirir ele, e também conta com 90 dias de garantia, que é uma garantia bem extensa, cobre uns três meses mínimos, né, de tratamento, então a gente tem essa segurança de ter a aprovação da Anvisa, ter essa garantia grande, né, extensa, de que realmente o produtor confia, né, no produto pra garantir isso pra gente, esse tempo extenso. Com o Revera Caps, você consegue perceber benefícios, como eu assim já percebi também, logo nas primeiras semanas de tratamento, mas pra que você veja resultados consistentes, faça um tratamento, né, a longo prazo, e de forma correta, gente, não adianta você usar ele de forma esporádica, né, e esperar milagre. Gente, se você faz já o uso do Revera Caps, né, tratamento de rejuvenescimento, deixa aqui nos comentários a sua experiência com ele, também compartilha aqui comigo, porque a gente ajuda mais pessoas com essa troca de experiências. Se você quiser conferir também depoimentos e fotos, clica aqui no site oficial, que lá você consegue conferir, eu não vou botar nada de ninguém aqui, por causa dos direitos autorais, mas no site você tem acesso, faça o tratamento corretamente, lembrando também que cada pessoa é única, cada um tem um metabolismo único, não se compara com ninguém, inclusive a gente olha as fotos, né, pra ver que realmente o tratamento é eficaz, mas nunca pra se comparar com ninguém, tá bom? Eu espero ter te ajudado, bora, né, se cuidar, se tratar, pra manter a pele hidratada, bem cuidada, porque isso mexe com a nossa vaidade, nossa autoconfiança, nossa autoestima. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!